Música Nasceste de novo, anda já com Deus Pertencesse ao povo que vai para os céus Tens a leis escrito no teu coração Em ti já habita plena salvação O caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais O portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás Música Já desceste as águas, passa-te o verão Tens ainda as mágoas no teu coração Foste batizado como foi Jesus Segue ao teu lado para o céu de luz Se o caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais No portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás O poder vindouro, recebeste já Tens o teu tesouro, escondido lá Vidas de vitórias, vive já com Deus Marcha para a glória, andas para o céu Se o caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais No portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás O poder vindouro, recebeste já Tens o teu tesouro, escondido lá Vidas de vitória, vive já com Deus Marcha para o céu Marcha para a glória, anda para o céu Se o caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais No portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem Tens-te preparado pra dizer amém Ao ver o teu vestido, claro é tua luz Canta com os remidos, vem Senhor Jesus Se o caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais Tudo está feito, não demores mais No portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás Se o caminho estreito, a porta é também Se o caminho estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores mais No portal da vida, Cristo achará Ao fim da era lida, lá no céu tu estarás Amém Amém